Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Stephanie e hoje eu vim responder todas as dúvidas de vocês a respeito do meu transplante capilar da Turquia. Se você ainda não viu o vídeo mostrando toda a experiência do meu procedimento, eu vou deixar linkado aqui embaixo e eu recomendo muito que vocês assistam, até pra esse vídeo fazer mais sentido e aí esclarecer realmente todas as dúvidas. Então eu peguei perguntinhas que vocês deixaram no próprio vídeo e também lá do Instagram, se você ainda não me segue, me acompanhe lá até pra ver o crescimento do meu cabelo. Mas enfim, então é isso, vamos às perguntas e aí conforme eu já vou explicando também como funciona todo esse procedimento, né? A Tati Pontanestos perguntou, qual a finalidade em fazer esse procedimento? Então o propósito desse procedimento nada mais é do que ter mais cabelo. Então é um transplante capilar em que você remove o seu próprio cabelo de alguma área, no caso as mulheres pegam aqui de trás do cabelo e implantam na frente ou em qualquer lugar que você ache que é falho. No vídeo da experiência eu mostro certinho, mas não é um procedimento invasivo. A técnica que eu usei foi a DHI, existem duas, a DHI e a FUE. A FUE é um método um pouco mais antigo, funciona super bem, mas falam que a DHI, que foi a que eu fiz, dá um resultado mais natural e uma recuperação mais rápida. Porque na FUE o método de aplicar não é tão delicado como a DHI, que são umas canetinhas que você vai colocando e também às vezes acaba indo mais de um fio no mesmo lugar, então na DHI fica realmente tudo muito certinho. Então o que eles fizeram? Passaram uma máquina aqui atrás no meu cabelo, uma máquina assim, que nem quando vai fazer um corte masculino. Depois eles extraíram os meus folículos, colocaram numa bandeja assim do meu lado, aí tinha uma bandeja assim com um pouco de sanguinho assim, cheia de folículo. E assim, o que é o folículo, né? Como que ele parece? Sabe quando vocês puxam um pelo assim da sobrancelha, ou pegam uma pinça e puxam o pelo mais grosso da sua coxa ou da sua perna, que sai um fiozinho e uma pontinha branquinha assim da ponta, assim, parece como se fosse uma gordurinha? Fica tipo isso na panela, esses vários, uns vários fiozinhos curtinhos com essas gordurinhas. Depois uma assistente pega esse mini fiozinho, insere esse único fio em uma canetinha, literalmente parece uma canetinha que tem aquele botãozinho em cima, e aí o médico vem e faz assim, tum, e o fio entra. Então é como se fosse um, não vou falar que é um micro agulhamento, mas é tipo isso, e ele vai tum, 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 espetando tudo. Então assim, de forma geral, é basicamente assim que funciona. A Tati também perguntou, por que quis fazer esse procedimento? Vários comentaram no vídeo que eu não precisava, e eu fiquei muito feliz, obrigada por vocês acharem que eu não precisava, mas realmente era uma vontade minha. Hoje eu prendi meu cabelo, até pra vocês verem, eu fiz porque eu nasci, minha mãe também, meu pai e minha mãe, com uma entrada mais avantajada. Então se eu levanto esse meu cabelinho natural, esse cabelo é meu aqui, tá vendo que abre um buraco? É que agora já tem o cabelo do implante. Mas isso tudo aqui, ó, era um buraco. Que a vida inteira eu cobri com cabelinho. E aí quando eu descobri que tinha esse procedimento na Turquia, e que eles são líderes no mercado, eu já tava lá, falei, vamos fazer. Então eu implantei, ó, aqui um pouquinho na frente, até aqui. Então basicamente, bem aqui, eu implantei cabelo novo. Já tá crescendo um pouquinho, inclusive. A Aluandra Underline. Doeu pra fazer o procedimento? Essa é a pergunta que eu mais recebi sobre dores, né, porque todo mundo tem medo de sentir dor. E assim, no geral, não dói, porque você não sente eles colocando o cabelo. Mas assim, momentos em que eu senti desconforto, foi quando eles aplicaram anestesia, que aí não tem jeito, é como se fosse, você sabe quando você vai tirar sangue, que dá aquela picadinha assim? É isso que eu senti na minha cabeça. Então eu senti essas picadinhas aqui atrás, quando eles anestesiaram aqui atrás, e aqui na frente, quando eles anestesiaram aqui na frente. A sensação que eu tinha durante o procedimento, é que eu tava usando um capacete. Então imagina que você coloca um capacete de bicicleta, pega uma caneta e fica batendo no capacete. Era isso que eu sentia. Eu não sentia dor nenhuma, mas eu sentia que tavam batendo na minha cabeça. Mas dor mesmo, não senti. Era realmente as picadinhas. Eles eram muito atenciosos, fizeram tudo com muito jeitinho. Tinha as vezes que eu começava a sentir a caneta no capacete, um pouco mais forte, assim. Não chegava a ser uma dor, mas eu começava a sentir um pouco mais, assim, daí eu falava, tô começando a sentir um pouco mais. Aí ele vinha e colocava mais anestesia. Mas como a cabeça já tava meio anestesiada, eu já não sentia mais os retoques da anestesia. Tanto que no outro dia, quando vocês assistem o vídeo, a minha irmã tava com uma cabeça gigante, eu também tava com a cabeça bem inchada, porque a anestesia até desce aqui, assim, ó. Aí ficou uma cabeça grande. Então eu senti um pouquinho de dor pra pôr anestesia. Naquele dia, pra dormir, eu não senti dor, porque eles fizeram um super curativo aqui e me deram aquelas almofadinhas de avião. Então quando eu deitava sempre pra dormir, nunca ostava a cabeça. Aqui em cima nunca doeu. É a parte que vocês viam, assim, mais feia, mas, assim, sério, gente. Aqui em cima nunca doeu nada. Nenhum dia, nada. No segundo dia, fomos até a clínica e eles fizeram a lavagem do meu cabelo. No vídeo, vocês conseguem ver que eu tô, tipo, assim, ui, 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 ui. Porque realmente, quando ele tirou aquele curativo, né, e aí o machucado ficou um pouco mais exposto, e a água entrou em contato, e o sabonete também, daí ardeu um pouquinho. Mesma coisa que se você cair, esfolar o joelho e depois colocar uma água em cima daquele joelho. Vai arder. Então eu senti, assim, uma ardência. E depois, na segunda noite pra dormir, como já não tinha um curativo, já tava ali mais exposto, foi mais difícil de dormir. Porque daí, quando eu colocava almofadinha, eu sentia, assim, mas não era nem tanto a dor, era um pouco mais de aflição que eu sentia do que realmente dor. Mas, assim, super suportável, gente. De verdade, eu sou chatinha pra dor, mas no procedimento em si, em questão de agulhas e tal, nada de dor. Um pouquinho de incômodo pra dormir na segunda noite, na terceira noite já tava ótimo, na quarta noite tava perfeito, e cada dia que passa, minha cabeça foi ficando muito boa. Eu dormi com a almofada de avião até mais ou menos o décimo dia, porque eu tava gostando. Gente, é muito confortável você deitar na cama com aquela almofada de avião, ou eu até fiz uns stories sobre isso. Recomendo, se você vai mexer no celular pra ele tá na cama, coloca um negócio de avião, é ótimo. E por alguns dias, eu tava dormindo com aquilo. Só que aqui no Brasil, começou a esquentar, e aí aquilo no meu pescoço começou a ficar quente, daí eu parei de dormir. Mas foi só por isso, porque realmente é muito gostoso. A Natalia Underline Martins 2. Quem tem química no cabelo, pode fazer esse procedimento? Exemplo, selagem, progressiva e etc. Então, eu não perguntei pro médico sobre isso, eu não sou especialista nessas, eu tô respondendo todas as perguntas do meu ponto de vista, mas eu acredito que tudo bem, o que importa é o folículo, eu sei que qualquer tipo de cabelo pode fazer, crespo, liso, enrolado, enfim, e eu não vejo como pode ser um problema se você tiver alguma química no cabelo. Mas é sempre bom vocês se informarem. Eu fiz o meu procedimento na Istanbul Hairline, inclusive, eu nem falei pra vocês no último vídeo, mas se vocês forem lá e falarem que veio por mim, vocês ganham 20% de desconto, além deles negociarem com vocês, um preço bem legal. Estela Dantas. Você sentiu que os fios estão crescendo mais rápido no local? Então, aqui tá crescendo bem, já tá cheio de cabelinho, se vocês observarem, é que aos poucos esse cabelo tá caindo. Como eu falei, quando eles implantam o cabelo, assim, no segundo, no quarto dia, assim, já tem uns cabelinhos, já tá lá, eles já implantaram o cabelo, né? Então, no quarto dia, já tem um pouco de cabelo. Agora, eles estão começando a crescer, só que eles vão cair ainda. Porque, como o filtro foi colocado num lugar que ele não tá acostumado, ele tá fraco. É igual você trocar uma planta de um vaso pro outro. No começo, ela fica meio murcha, ela tá se adaptando, mas depois ela fica forte. Então, é isso que vai acontecer. Esses cabelinhos novos vão cair, depois eles crescem mais fortes. Aqui atrás, gente, eu fiquei chocada. Impressionante como tá crescendo rápido. Eles arrancaram o meu folículo. Eles não só rasparam, eles arrancaram lá de dentro. Então, minha cabeça teve que passar pelo processo de se recuperar, né? Formou casquinhas, ficou meio amareladinho, assim, sabe? Bem nojento. Durante uns 3, 4 dias. E aí, depois, começaram a surgir uns cabelinhos. Então, assim, o meu cabelo começou a crescer de dentro pra fora, e não só uma raspagem. E em 20 dias, desde o dia que eu raspei e arranquei os folículos, eu acho que já cresceu quase um centímetro, vocês acreditam? Tá indo muito rápido mesmo. Falo que quando você raspa o cabelo, ele cresce mais rápido do que você só cortar. Eu também tomo muitas vitaminas. Eu só tenho 20 anos, né? Quando você é mais nova, o cabelo cresce mais rápido mesmo. E eu... Meu cabelo sempre cresceu rápido. É... Então, eu tô super tranquila com isso. A Sarah Lopes 2. Quanto tempo para o resultado final? Então, o resultado final, final, eles falam um ano, né? Um ano pra esse cabelo aqui ficar forte, começar a crescer, chegar a um comprimento legal. Um ano. Mas, daqui 4 meses, daqui 3 meses, já tem... Assim, já tá tendo resultado, né? Daqui uns 4 meses, eu acho que já vai tá ótimo. Mas, assim, final, final, é um ano. Ela também perguntou, precisa tomar anestesia? Eu vi que algumas pessoas ficaram na dúvida, que eu falei que não precisava de anestesia, mas depois que eu precisava, é aquilo que eu expliquei. Não precisa de anestesia geral, como uma cirurgia séria, em que você é 100% sedada. É uma anestesia local. Então, você tá consciente, você consegue conversar, você faz tudo. Você só não sente dor naquele ponto específico. A Priscila Beatriz. Pensa em colocar mais futuramente? Se encontra satisfeita? Beijos. Não, não pensa em colocar mais futuramente, é pra ficar bom já de primeira. Se não ficar 100% do jeito que eu espero, eu também não vou pôr mais, porque o que tiver a mais aqui, pra mim, já tô feliz. E, realmente, acho que não vai ter necessidade. Eu tô vendo vários cabelos, e se continuar desse jeito, pra mim, eu já tô super satisfeita. A Julia Baeta Underline. Qual o valor do procedimento? Então, varia, porque depende da quantidade de cabelo que você vai pôr. Eu coloquei 1.800 folículos. Um homem chega por 5.000, 6.000 folículos. Inclusive, o procedimento pode até demorar dois dias pra ser concluído, se você vai fazer a cabeça toda. Então, eles falam num valor entre 1.000 a 2.000 euros, mais ou menos isso. Se você tem interesse em fazer com a Istanbul Hairline, você envia as fotos pra eles, eles vão avaliar e te passar o valor certinho. Mas lembrando, fala que veio por mim, que daí tem mais desconto. A Branca.MM. Nos procedimentos que eu vi, era cortado uma parte do couro cabeludo. No seu foi diferente? Eu já... A única... Teve um vídeo que eu vi em que cortavam o couro cabeludo, que foi no da Didi Gorgeous, que ela queria reduzir a testa. Daí, eles realmente, gente, cortaram o couro. Tipo, tiraram o couro da cabeça dela. Sei lá o que fizeram, depois costuraram de volta. Mas não. O meu não envolve corte, não teve ponto, não teve agulha com linha, não teve corte nenhum. Gente, eles só puxaram mesmo os meus folículos. Então, assim, bem mais tranquilo que esse tipo de procedimento. Bom, depois também peguei umas perguntas do YouTube, né, que eu falei que eu ia responder também. A Ana Augusta Rosa. Só não entendi uma coisa. Se eles tiraram o folículo, como o seu cabelo atrás vai voltar a crescer, se tiraram a raiz do fio, né? Tem muita gente falando, mas calma, você nunca mais vai ter cabelo aqui atrás? Gente, se eu nunca mais fosse ter cabelo aqui atrás, eu não faria. Porque eu acho que não vale a pena você reduzir um monte de volume do seu cabelo só pra ter um pouco mais de cabelo aqui. O que acontece? Eles apenas extraem o folículo, mas eles não matam o folículo. É diferente, por exemplo, de você fazer uma depilação a laser. Na depilação a laser, eles vão matar aquele buraquinho, aquele folículo, pra nunca mais crescer um cabelo. No meu, eles só removeram. Depois o folículo se reconstrói e o cabelo cresce. Já tá crescendo, na verdade. Eu faço assim, ó. Já não é mais uma careca. É uma cabeça masculina, assim, ó. Tipo, já tem cabelo. Então, relaxa que vai crescer. Não se preocupem. A Priscila Magalhães tem uma pergunta, mas não sei se vai saber responder. Eles fazem esse procedimento em sobrancelhas também? Gente, não. Quando eles implantam o cabelo com a caneta, é uma coisa muito grosseira, sabe? Dá pra fazer aqui porque é o couro, né? A cabeça é uma coisa super... Tipo, muito mais resistente do que o osso aqui e a pele, né? Então, assim, realmente... Na verdade, eu ia falar eu acho que não, mas eu tenho certeza que não dá pra fazer na sobrancelha. E falaram dos cílios também. Não dá pra fazer nos cílios, gente. É só na cabeça mesmo. Se quiser, você pode reduzir isso até. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar cabelo até aqui, fechar aqui tudo, eu podia. Não entendi muito bem. Onde tá o cabelo que raspou? O cabelo que raspou tá aqui e o lugar onde eu implantei tá aqui. Deus me dibre. Eu sou muito dolorida. Não sei se teria coragem. Faço aplicações no rosto e microagulhamento. Será que a dor é parecida? Como eu falei, não tem dor porque você não sente nada. A Kelly P.S. E quem quer fazer na cabeça e não tem essa quantidade pra raspar? E tem pelos pelo corpo? E não tem pelos pelo corpo? Como é que faz? Então, no outro vídeo, eu falei que muitos homens que já são completamente carecas, assim, ou muito carecas, eles tiram o pelo do peito, tiram o pelo da barba, implantam na cabeça, porque depois o cabelo se adapta e vai ficar um cabelo normal, porque é o seu pelo no seu próprio corpo. Porém, se você é uma mulher, não tem como pegar de outras partes do seu corpo. E aí, como é que funciona? É o que eu expliquei. Se você quer implantar 2 mil folículos, se você quer implantar 3 mil folículos, você tem que raspar 3 mil folículos. Se você entrar no Instagram do Istanbul Hairline, tem uma foto de uma mulher que ela tinha pouquíssimo cabelo, assim, era mesmo muito ralo. O que ela teve que fazer? Raspar toda a cabeça dela. Ficar 100% raspada. Só que assim, eu acho que tem que ter muito pouco cabelo mesmo pra ter que raspar tudo. Eu não sou uma pessoa, gente, que tem muito cabelo. Sabe aquele cabelo cheio? Não sou. Eu acho que eu tenho uma quantidade de cabelo normal. Eu extraí 2 mil folículos e eu ainda fiquei com muito cabelo. Mas, gente, é aquilo. Você tem que ver se você realmente quer fazer. Realmente vale a pena você ficar 6 meses com cabelo mais ou menos pra depois ter anos com cabelo bom. Então, vale assim da sua coragem e da sua vontade de fazer. A Mídia Souza. Depois, precisa fazer esse procedimento novamente ou é permanente? Então, eu ainda não tô com isso há muito tempo pra saber se é realmente permanente, mas nos vídeos que eu vi e do meu médico, ele falou que é sim permanente. Próxima pergunta é da Ellert Pri. Oi, Sté. Queria dicas de como saber se um local é confiável e seguro para fazer esse procedimento. Então, como que eu defini o local em que eu ia fazer o procedimento? Então, um dia antes, eu fui até a clínica conhecer o lugar pra ver se era um lugar bonito. Conversei com os médicos. E assim, da minha experiência que eu tive lá naquela clínica, foi tudo muito bom. É um lugar enorme. Era um prédio enorme. No vídeo dá pra vocês verem. É tipo um hospital. Na lateral do prédio, tinha uma entrada escrito emergência e tal. Então, eu acho que lá eles são bem equipados e preparados. tinha toda uma equipe fazendo a minha cabeça. Então, tinha momentos na sala que tinha três pessoas trabalhando. Eu achei um local extremamente limpo, muito higiênico. Tudo que eles pegavam estava empacotado. Então, até quando eles foram lavar o meu cabelo depois, eles pegaram um pente de um plástico, sabe? Assim, eu sou bem chata com higiene, bem observadora, mas assim, tudo muito, muito impecável. No final do procedimento, a mulher ainda me deu vários produtos. Gente, ela me deu um olhinho que custa mais de 60 dólares. Então, eu estou economizando esse olhinho, que vem bem pouquinho. Um kit incrível de produtos de uma marca chamada Mossi. M-O-S-S-I. Você pode encontrar no Mercado Livre. Eu estava com muita vontade de comprar um Pocatom porque meu cabelo está surreal de bom. Só que eu vi que custa uns 400 dólares o kit completo da Mossi. Então, assim, é muito caro. Todos os produtos são muito caros. E eles também te dão uma almofadinha para você dormir na primeira noite, que é um pouco mais fina. E depois, no segundo dia que você vai lá, eles te dão uma outra almofada maior, até para você voltar no voo. E depois, umas outras perguntas que eu não separei aqui exatamente, mas que eu também recebi, foram as seguintes. Quanto tempo você tem que ficar na Turquia depois de fazer o procedimento? Assim, você pode voltar depois de quantos dias? Eu tinha um cara lá, junto com a gente, que ele também fez. Ele voltou no segundo dia do procedimento. Mas eles indicam você ficar três dias depois de realizar o procedimento. Só para ter certeza que está tudo bem. No segundo dia, você volta lá para eles fazerem a lavagem, mostrar para vocês como que limpam, ver se ficou tudo bem, se dão os produtos. E aí, no terceiro dia, você já vai estar um pouquinho melhor. E aí, eu acho que está ok para viajar. Eu fui embora no quinto dia do meu procedimento e estava tudo tranquilo. Já estava com o meu cabelo cobertinho, já estava tudo ótimo. é aquilo, gente. Não é uma coisa muito séria. Eu digo que é uma recuperação chata, porque você não fica tão bonito, porque aquela coisa mais de dores e tal é super tranquilo. Surgiram algumas perguntas também do que pode, do que não pode fazer. Então, a Beatriz Ramos Z falou, para sair no sol, qual a proteção que deve ter? Então, eles falaram que é para evitar sol durante 30 dias. Então, não ir para a praia durante um mês, tomar sol direto. Se você for fazer alguma coisa no sol que tem que ficar muito tempo, eles recomendam colocar um boné. Porém, tem uma outra coisa. Também não pode usar chapéu, nem faixa, nem nada por cima durante 30 dias. Então, assim, se você for no sol, eles falaram, melhor usar um boné, mas que seja, tipo, bem assim, sabe? Só colocar em cima e não apertar, porque o cabelo realmente tem que estar, assim, respirando durante 30 dias bem. E ela também disse, você tem que passar alguma pomada ou tomar algum remédio além do antibiótico. então, eles deram um antibiótico, né, para tomar durante 7 dias. Eles deram mais alguns, eles deram também um remedinho para você tomar nos dois primeiros dois dias para inchaço, né, para tirar esse calombo da anestesia. Eles deram um remédio para dor. Eu cheguei a tomar, mas só por precaução, porque dor, assim, eu não senti e pomada não precisa passar. Eles deram um shampoo de espuma, que eu até mostrei no vídeo que eles aplicaram aqui, mas pomada, assim, não. E o olhinho, que é um olhinho regenerador, feito de ozônio, que eu passo, que eu estou passando todos os dias aqui. Pensou em usar minoxidil, que eu acho que é alguma coisa que estimula o cabelo, só que, gente, a questão é que, na entrada, não é que eu tinha cabelo, mas depois ele caiu. É como, tipo, é como eu tomar minoxidil para crescer cabelo aqui. Tipo, é testa, não tem, não tem folículo aqui, sabe, se você toma alguma coisa para estimular o crescimento do cabelo, vai crescer cabelo onde você tem folículos. Agora, na entrada, não tem como crescer mais cabelo. Claro, podia crescer cabelo mais aqui em cima, que talvez cobrisse, mas assim, eu queria realmente que enchesse aqui. E é um procedimento eficaz que funciona, essas coisas de que você vai na dermatologista, que estimula. Eu estou falando isso porque minha mãe já fez, ela já pagou caro, ela sentiu dor, e ela ficou toda agulhada aqui na cabeça e não resultou em nada, sabe, aumentou o que? 10%. Mas já no transplante capilar, se você implantou mil folículos, vai crescer mil cabelos, mil fios. Então, acho que é algo assim, muito mais certeiro, que funciona. E é isso, e vitamina para o cabelo, eu sempre tomei, já estou tomando também para aumentar o meu cabelo, para ele crescer mais rápido. Mas não tem como crescer em outros lugares que eu não nasci com. Podem ficar tranquilas que eu ainda vou gravar vários vídeos sobre o meu procedimento, que eu sei que despertou curiosidade em muita gente. Então, ao longo dos meses, eu volto para fazer uns updates, mostrar como meu cabelo está crescendo, como é que está ficando, para vocês terem uma ideia também. Eu quero documentar tudo isso, porque eu sei como um transplante capilar é muito importante para muita gente, sabe? Para autoestima, enfim. Ah, verdade, também teve uma pergunta que perguntaram, como é que está a minha autoestima? Gente, eu estou muito bem, estou super feliz. eu lembro que quando eu fiz o procedimento, tanto que eu compartilhei com vocês no vídeo, que eu estava com medo. Mas assim, eu estou tão bem como sempre, é o que eu falei, meu cabelo foi raspado, mas eu já nem lembro mais quanto que eu tinha de cabelo. Para mim, isso aqui já está ótimo. Então, eu acho que quando tudo crescer, eu vou ficar me achando assim, mega cabeluda, sabe? Sabe aquela coisa que quando você perde, você passa a dar mais valor? Então, é tipo isso, quando eu voltar aquilo que eu perdi, eu vou dar muito mais valor. Estou super bem. Estou amando já que aqui está pretinho, então disfarça até ainda mais do jeito que estão as minhas entradas. E é isso, estou super satisfeita, de verdade. Eu sei que algumas pessoas ficaram com dó de mim, mas não precisa. Podem ter ficado com dó no primeiro dia, que realmente estava triste, mas agora já estou super bem. E é isso, se vocês gostaram, não esqueçam de curtir. Deixem aqui as suas perguntas que eu vou respondendo nos próximos vídeos sobre transplante capilar. Me acompanhem lá no Instagram para ver minha evolução em tempo real. Eu posto vários stories e fotos. E é isso, até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Mua!